Charlie Chaplin, nasceu em 1889 e morreu em 1977. Foi um ator, dançarino, diretor e produtor inglês. Também conhecido por Carlitos, foi o mais famoso artista cinematográfico da era do cinema mudo. Ficou notabilizado por suas mímicas e comédias do gênero pastelão. Ele se foi e deixou quatro declarações para fazermos uma reflexão da vida. Curta e compartilhe. Muito obrigado. Vamos lá? 1. Nada é eterno neste mundo, nem mesmo nossos problemas. 2. Gosto de andar na chuva para que ninguém veja minhas lágrimas. 3. O dia mais desperdiçado da vida é o dia em que nós rimos. 4. Seis melhores médicos do mundo. Sol, descanso, exercício, dieta, autoestima, amigos. 5. Se você vê a lua, verá a beleza de Deus. 6. Se você vê o sol, verá o poder de Deus. 7. Se você se olhar no espelho, verá a melhor criação de Deus. Então, acredite. Somos todos turistas. Deus é o nosso agente de viagem. Já se definiu os nossos roteiros. Reservas e destinos. A vida é uma jornada. Viva o presente. Muito obrigado. Espero que tenham gostado do vídeo. E até mais. Muchas gracias. Viva. Tchau, tchau.